Esse é um S20 Plus, esse é um iPhone 15 Pro Max. Eu comprei esse telefone achando que ele seria muito melhor que o S20 pra jogar, pra outras funções também, mas aqui eu quero falar sobre o Wide Rift. E me decepcionei um pouco, mas eu quero mostrar na prática pra você as vantagens e desvantagens de você escolher um S20, né, uma linha S20, um iPhone pra gameplay. Eu quero comparar também, depois, com o Legend que eu tinha, tá? Eu tenho ele aqui em casa, mas tá com minha irmã, eu pego ele lá e depois eu comparo pra vocês. Porque o Wide Rift tá ficando cada vez mais pesado, tá ficando cada vez mais complicado e tem vantagens intrínsecas nos celulares, principalmente se você quer transmitir tela ou coisa do tipo, que, cara, faz muita diferença pra gameplay e dentro do jogo também. Por incrível que pareça, vamos de gameplay primeiro. Então eu vou pegar aqui, vou puxar um arã mesmo pra vocês, entendeu? E nós vamos jogar um pouquinho de arã no S20 Pro Max primeiro. Depois eu vou compartilhar a tela no iPhone, vocês vão testar uma tela do lado da outra aqui, tá? E pra isso, já vamos abrir o arã e já vamos baixar essa câmera. Câmera baixada, nós já estamos aqui dentro do arã. E aqui tem a qualidade de transmissão, presta atenção na qualidade de transmissão, que vai mudar do iPhone pro S20, porque o jeito de espelhamento do Android é um pouco melhor. Que skin linda do IA, seu cara colocou ali. Vamos escolher um personagem qualquer aqui, vamos pra dentro da gameplay, pra vocês verem o quanto está baixando FPS. As configurações são as mesmas, tá em modo desempenho, tá? Dentro do iDrift, depois eu posso mostrar pra vocês. E eu vou fazer as duas transmissões e vou te falar alguns quesitos importantes aqui, como, por exemplo, o Esquentar do S20, que tinha um processador que não era o Snapdragon, tá? Na época que eu comprei ele. E o Esquentar do iPhone, que tem o melhor processador em tese, e esquenta do mesmo jeito. Vamos lá, vamos pra primeira partida, loading e etc. Então, vamos prestar atenção no loading, já, primeiro, pra ver quanto tempo a gente demora pra carregar, né? O problema aqui é que depende dos adversários também, mas tem a nossa barra de loading ali embaixo. Então, vou deixar aí pra... Vocês têm o teste completo. E, sinceramente, velho, eu acho que o S20 não aguenta mais o iDrift, tanto que eu não tô jogando nele, tá? E, nesse momento, ó, nem começou a partida e ele já tá quente, tá? Mas ele fica quente somente de um lado. Eu não lembro o nome desse processador que ele tem, mas era um processador que não era o Snapdragon, tá? Nesse S20 aqui, quando eu comprei, porque era feito no Brasil. E ele esquenta só do lado do processador. Então, esse lado de cá, do lado da câmera, é o lado que esquenta. Chega a incomodar? Não chega a incomodar tanto. Mas, cara, é estranho você jogar com um lado quente e o outro não, tá? Vamos falar um pouquinho de pegada enquanto download. A pegada do S20, ele é mais leve. Muito mais leve, tá? Não sei se dá pra vocês compararem aí a grossura já dos celulares. Deixar um do lado do outro aí, chegar perto da câmera. Mas o S20, ele é muito mais leve. Muito mais leve, veja. Então, pra jogar mais tempo, é muito melhor. Então, botões, tá? O S20 tem botão só de um lado. Então, se você colocar assim a mão, você não atrapalha tanto. Igual no iPhone, que você às vezes clica errado no botão. Não é qualquer coisa aqui, tá? Não é pra jogar. Vamos lá. Estamos a 56 FPS já. Não estamos a 60, tá? Estamos a 56 FPS nesse momento. Ouçam-me, Philly. Acho que já porque esquentou. E vamos ver durante a fight. Fique ligado no FPS aí que ele normalmente baixa, tá? Ó, 53 FPS. Nesse momento. 53 FPS ainda. Vamos entrar na fight aqui, ó. A gente vai baixar mais. E manter esses 53 FPS, tá? Esse... 48 agora, tá vendo? Então, vocês verem que... Esse drop de FPS de 60 para 53 e assim por diante. Acaba complicando um pouco o jogo, tá? Se você jogar um arranqueado ou algo do tipo. Olha lá. Esse drop porque dá um pequeno lag. Não é nada que atrapalhe tanto. E claro que você sempre tem a opção de jogar a 30, tá? Então a gente pode ir aqui, ó. Então, você tem até 40, né? Não sabia nem que tinha essa opção de 40. Posso colocar em 40 FPS. Vai deixar ele travado, tá? Porque aí, em tese, ele não vai dropar. Vamos ver se ele não vai dropar mesmo, se eu trocar dentro do jogo. Olha lá. 40 FPS travado. E é assim que você vai jogar na prática, tá? Então, eu já não gosto de jogar assim. Eu sinto uma diferença, tá? De 60... Eu não sinto de 60 para 120. Já testei. Olha, ele dropou também, hein? O drop ainda está acontecendo. Sobe a 39. Deixa eu ver. Se vai... Se vai na base, vai mudar alguma coisa. Igual mudou na hora que nós jogamos a primeira vez. 38. Então, ainda está rolando o drop de FPS aqui, tá? Pequeno. Aqui a variação não é tão grande, o que não atrapalha tanto. De 40 para 38 e assim por diante. Eu gostaria de jogar assim, mas você poderia jogar desse jeito, tá? Voltei aqui. Ele vai voltar já já. Deixa subir os FPS lá e a gente entra na fight. Ali, slay. 27 nesse momento. Sobe de novo aí e vai. E... 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 52. E essa é a média, tá? Ele não se mantém no 60 FPS, cara. Já se manteve, tá? Em atualização de passadas do AdRift. Eu já consegui me manter no 60 FPS. Mas hoje em dia eu não consigo me manter no 60 FPS. Ele fica dropando e é por isso que eu larguei ele e fui para o iPhone jogar. Acredito eu que nos processadores melhores, do S23, do S24 e que já lançou, tá? Esse é um S20 ainda, bem antigo celular. Mas eu acho que no celular deveria rodar bem o AdRift. Ele... Acredito que ele rode sem esse drop de FPS. Aqui com o drop de FPS para você ranquear de verdade, para você subir nos raios e tal, vai fazer diferença. Mas eu sei que dá para subir mesmo assim. Vale a pena você comprar um S20 para jogar o AdRift e transmitir? Aqui a gente está falando de jogar e transmitir, porque eu transmito sempre. Não, nesse momento não, tá? O S20 Plus aqui, que é o que eu tenho aqui. É... Funciona um celular bom, mas o AdRift já não roda tão bem nele. Quanto a... Lugar de carregador. É... Não atrapalha tanto, tá? É só de lado, não tem o de frente... Que... Véia, isso aqui ajuda demais quando você tem aqui. Tem no ROG Phone e tem no Legend, tá? O carregador aqui de baixo. Esse não tem o iPhone também não vai ter, então... Não é uma comparação válida. Outros botões são melhores que o do iPhone, tá? Lembrando que eu vou mostrar depois do iPhone e vou fechar isso aqui para vocês. Ele esquenta um lado, muito, mas está esquentando tão quanto o iPhone também. Bateria dura quase a mesma coisa dos dois, não faz diferença nenhuma, tá? A questão de bateria é igual. Então, vou finalizar essa... Essa partida aqui. Vou abrir uma partida com o iPhone pra gente testar. Olha lá, voltou a 60 FPS, como vocês podem ver. Tá vendo quando fica parado lá, volta. Mais ou menos, quando tem muito efeito na tela, isso vai se dropar. Tá vendo que vocês podem ver se tem 5. E isso dá um pequeno spike lag. Quando você joga mais tryhard, você se sente demais, tá? Deixa eu fazer a troca aqui. Vou te trocar a transmissão de tela e vou trazer o iPhone pra vocês. Então, trocar o celular, trocar a conta, o celular, o tipo do tipo. E já traga agora pra gente comparar com o iPhone que eu fiz. Configurações são as mesmas, tá? Não vou mudar, vai ficar desse jeito aqui mesmo. Pra quem tem dúvida, vou mostrar tudo pra vocês. Pra não falar que a gente tá mudando alguma coisa. Fechou? Já volto. Prontinho. Agora eu volto com o iPhone, tá? Aqui nós estamos com o 15 Pro Max, que era o último lançamento. Vou falar pra vocês que hoje em dia, pra mim, é uma das piores compras que eu já fiz, tá? Nessa situação. Nunca tinha testado um iPhone. Falei, vou testar. Tava gravando vídeo pra viagem. Funciona pra gravação de câmera, mas a qualidade de câmera não é tão superior ao S20, que é bem baixo, entendeu? Quando se trata de YouTube, mesmo Instagram, que a galera, nossa, com o Instagram fica muito diferente. Não é tão diferente assim. Eu fiz o teste de Stories lá, mas eu não quero falar sobre isso em geral, mas sobre o jogo. Então vamos aqui pra dentro dos games, de novo. Vamos puxar mais um aranha que tá aqui dentro, tá? Mesma coisa, igual a gente fez. Mesmas configurações, mesmo tudo, tá? E vamos mostrar pra vocês agora, na prática, qual que é a diferença. Vamos aqui no iPhone em si também, né? Igual eu falei do Samsung. Carregador no mesmo lugar, não atrapalha tanto. Botões de um lado e do outro. Isso aqui atrapalha um pouco na hora da pegada, tá? Pra jogar. Porque você sempre vai ter que ficar desse lado aqui, que é o lado do volume. Isso é importante. O que deixa o carregador sempre do lado de cá. O que é ruim, entendeu? Porque aí você tem que ficar ao contrário. Só minha tomada no lado e do lado de cá. O carregador fica do lado de lá. Tem que ficar puxando ao contrário, porque o fio fica maior. Mas nada que... Nossa, Zé, que trabalho, hein? Mas eu acho ruim. Do mesmo jeito, o Samsung meio que te obriga a ficar desse lado também. Por causa que aqui não tem botão, tá? Aqui não tem botão e aqui tem botão. Então, o botão desligar fica do lado de cá. Então se você pegar assim, às vezes você pode clicar e esbarrar sem querer no botão desligar. E fica bem ruim. E a câmera do iPhone, por causa da capinha que eu comprei. Aí a capinha que eu comprei, ela é um pouco para cima, né? Ela é um pouco para cima. Então ela incomoda um pouco desse lado também. Você sempre vai jogar desse lado de cá. Não é um problema, mas... Talvez você reclame, tá? Talvez você não queira jogar. Deixa eu pegar um boneco aqui que eu vou entrar na fight. No meio da fight aqui. Beleza. Para fazer bagunça, tá? É... Aqui no iPhone, o carregador também é só de um lado. Não tem no meio. O que perde para o... Nós não estamos na concorrência, mas perde muito para o Legend que eu jogava. E é isso que eu estou sentindo muita falta. E o iPhone é muito pesado, tá? Então... Não me atrapalha jogar várias horas. Mas quando eu estou sentado. Mas se você joga deitado, você joga assim. Aí fica pesado. Fica chato. Porque ainda ter o peso dele tem a gravidade. Mas se você joga sentado, não é problema, tá? Acho que dá para manter aqui. Mas, cara. Eu vou falar que em tese é quase o dobro do peso na prática, quer dizer. Em tese eu não sei. Mas na prática é quase o dobro do peso. Tem que olhar as especificações. Vamos para dentro do jogo, tá? E eu quero mostrar isso porque o iPhone ainda sim está dropando FPS. E aí... Para mim é o Wide Rift, tá? Porque se nós estamos falando do último lançamento celular, dropar FPS num jogo mobile que não é o melhor gráfico do mundo, nem nada do tipo. Então, para mim, é o Wide Rift que é um problema. Só que ele vai dropar menos, como a gente vai poder ver aqui. Vamos ver se vai dropar também, né? E tal. Agora, presta atenção na qualidade de cenas. Porque, principalmente no jogo, você vai ver que a transmissão de tela para o iPhone é muito ruim. Ele é meio capado nos aplicativos que você pode usar. Aqui a gente está usando um aplicativo específico. Depois eu posso falar sobre ele se vocês quiserem. Nem vou ler nada aqui. Vou clicar em qualquer coisa. E isso é um problema. Quanto a características de negócio, é 60 FPS. Aqui eu posso colocar em 120, tá? Depois eu posso mostrar para vocês. Não tem a opção de 40. Mas tá lá. Estamos em 60 FPS, que é o que eu jogo. Não interessa se tem 120 ou não tem, tá? Na época que eu podia colocar 120 no Samsung, eu coloquei, testei. Três anos atrás, né? Quando tinha 120 no Samsung lá, né? Acho que nem tem mais. E aqui a gente vai, ó. Entrei na fight. Os caras bateram, bateram. 60 FPS. Travadinho. Sem problema. Mas, às vezes ele dropa. Lembrando que ele não está quente ainda. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar para esquentar, tá? Mas ele também esquenta. Nesse momento ele não está quente. Então pode ser um motivo que o FPS está de boa. Também a bateria está full. Está tudo full nele, né? E a gente tem que jogar nos dois dados. Mas, como eu disse, a bateria não é um problema a longo prazo. Porque os dois são iguais aí. Travado. 160 FPS. Lembre-se que... Nossa, o teste não tem muita... Olha a qualidade de tela para você ver como o aplicativo é ruim nesse caso. Mas lembre-se que o teste tem um problema. Que é... Que eu estou trabalhando no S20 contra um iPhone 15, né? Seria o último iPhone contra um celular de três anos atrás. Lembre-se desse detalhe, tá? Na hora de você falar... Ah, não. É porque vai... Capaz de alguém falar... Tá vendo? O iPhone é superior. Mas não é verdade, tá? Eu acredito que o S23 e o S24 não vão ter queda de FPS também. De boa, tá? Eu acho que é muito tranquilo para jogar. Aqui no FPS. E agora vamos meter um 120 FPS aqui. Aí eu pego o máximo de potência aqui. E é bom que vocês vejam aí se você senta indiferença também na tela. Para mim... Não muda nada do 120 para o 60, tá? Sendo sincero. Já fiz um vídeo sobre isso. Me falaram... Ah, é porque você não colocou a tela de 120. No Samsung eu coloquei. Então não sei se é quando tem isso. No Samsung você tinha que trocar. Colocar para você sentir a tela de 120 também. Eu coloquei também. Não senti diferença absurda nenhuma. Sinto um pouquinho de diferença, mas pô... Não faz diferença nenhuma. Eu não estou nem droppando aqui no Aram. Do 120... Ah, do 1219. Só porque eu falei. Então... Um celular de última geração. Acredito que vai rodar qualquer... Qualquer um dos negócios. Mas... Agora dando minha experiência, tá? É claro que no teste prático aqui eu não vou poder... Ficar aqui até esquentar. Começou a esquentar um pouquinho a tela. A tela esquenta primeiro no iPhone, tá? Lembrando disso. Mas... Eu não vou poder ficar aqui testando para vocês, né? Que não vai ficar muito gigante o vídeo. Até esquentar em consultativo. Mas... Eu jogo direto com ele. Eu estou testando aqui horas e horas com ele. Pô, ele está muito cliente. Ele começa a dropar FPS. Ele dropa ali até o 56. Ele não dropa até o 40. Nem nada. Para dar aqueles spike lags. Então... Não me incomoda. Dropar de 56 a 60, tá? 58. 58, 56, 60 para mim fica de boa. Então eu continuo jogando com ele bem de boa. O que me incomoda nele mesmo é a transmissão de tela, que eu não acho boa. Principalmente quando tem muita coisa na tela. Fica dando uns pixels esquisitos na tela. Sacou? Isso me incomoda. E no final, se eu pudesse escolher, se eu fosse comprar um celular hoje... Ah, quer comprar um iPhone 15, um iPhone 16, sei lá que vai lançar, né? Ou um Samsung... 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 Sei lá... Qual que vai lançar. S20... S30 aí. Vamos falar que vai lançar. Os dois comparados. Mesmo preço, eu ia do Samsung, tá? Pelas características que eu vi aqui. Pode ser que mude alguma coisa nesse Samsung do S20 pro S25 pro S30 aí que vai lançar. Não sei qual que vai lançar, né? Mas... Entre os dois aqui, eu preferi o Samsung S20, tá? Se eu pudesse... Se nenhum dos dois desse a S60 FPS, eu ia jogar nele pela estrutura dele. Por ser mais leve, mais tranquilo, sacou? De se jogar. E nunca me deu problema nenhum esse celular. Só que hoje ele não roda mais o iDrift. Eu tenho outros celulares aqui bem antigos. Tem um Motorola Play. Eu tentei baixar o iDrift pra testar. Baixa, mas não joga. Até os menu ficam travados. Não vale a pena. Tem um outro Motorola que eu não lembro qual que é a resolução. Nele baixa também, não joga. Então... Mas se o celular é de 10 anos atrás, tá? Aí demora... Aí realmente é bem estranho. 10 pra mais. E quando eu tenho 10 anos que eu tenho eles. Igual eu falei, o Legend, de longe, que eu tinha, tá? Que eu ganhei no reality show. Era a melhor opção. Era pesado também, isso era um problema. Mas tinha um carregador embaixo. Que não atrapalha em nada na hora que você tá jogando. Quando você tem que carregar. Não esquentava tanto. Esquentava também. Principalmente o que eu tava carregando durante o jogo. Mas não esquentava tanto. E... E, velho, ele não dropava FPS. Ele era bem fluido. Era bem de boa. Se eu ver... Eu vou ver se eu consigo pegar ele ali com minha irmã. Instalo o iDrift e trago pra vocês compararem também. Pra ver hoje como é que ele tá, né? No caso. Mas também é um celular caro, tá? Não é um celular barato, não. Talvez ele mais barato que o iPhone mais novo. O Legend mais novo seja mais barato. Mas ele é tão caro quanto. Então tem que tomar cuidado com isso. E ele é pra gente jogar, né? Ele não é... Não tem ostentação. Ah, eu quero sair na rua e ostentar um iPhone. Porra, você vai pagar o mesmo preço do iPhone no celular pra jogar? Tem que ver o que você quer, né? Se você vai usar como pessoal ou não. Nós que somos streamers e tal. Que trabalhamos com jogo e tal. Normalmente temos dois celulares. Tem um pessoal. O Samsung hoje é meu pessoal. E eu acabo usando o iPhone pra jogo. Beleza? Essa é a comparação que eu queria trazer pra vocês. Se você tem dúvida de celular. E o principal intuito desse vídeo é que vocês comentem aí. Qual o modelo do celular e o que você acha dele, entendeu? Ah, eu uso tal modelo. O que eu acho dele? Qual que é os problemas? Qual que é as vantagens e tal? Sem fambozagem, tá? Muita gente eu vejo tendo muito fanboy, às vezes, do celular que tem. Tipo assim, ah, eu comprei um iPhone e ele é o melhor do mundo. Fala o certo. Tipo assim, você já passou raiva com ele com o quê? Entendeu? Um relato mais completinho aí. Pra quando a gente tiver alguma dúvida, ah, que celular comprar? Principalmente pra jogar o iDrift, né? Focado no iDrift mesmo. Não em câmera, nada do tipo. A gente tem uma ideia aí do que fazer. Mas, de novo, minha opinião final. Eu ficaria de Samsung. Principalmente pelo sistema Android. Na hora de transmitir tela, muito melhor. Consegue controlar pelo mouse e mesmo via Wi-Fi. Não larga, a qualidade é melhor. Menos bug. Mais opções de sistemas. Gratuito o sistema do Android também, tá? Pra isso. Então, você vai transmitir tela de longe, é o melhor. E mais leve. Então, eu ficaria com o Samsung hoje. Do que com o iPhone. Beleza? É isso, então. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E você prefere o quê? Comenta no seu celular aí e me fala qual que tá melhor. Fui! Tchau. Tchau.